O Internacional segue aqui no estado de São Paulo para mais um compromisso importante pelo Campeonato Brasileiro. E sim, o Inter pensa em título no Brasileirão. E isso não, não está sendo dito por mim, Lucas Dias, e sim pelo grupo de jogadores do Internacional. Ontem, nada mais nada menos que o capitão colorado, o meia camisa de Azalã Patrick, falou para não tirarem o Internacional da briga pelo título. E isso é um assunto que sim, está sendo conversado no vestiário pelo grupo de jogadores. A gente traz detalhes e bastidores sobre essa situação e também Gabriel Mercado. Ele ainda vai renovar o seu contrato com o Internacional por lei. O que pode e o que não pode ser feito pelo clube? Eu te trago os detalhes depois da vinheta. Fala minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse conteúdo a gente vai falar, sim, sobre título brasileiro. Algo que é conversado nos bastidores colorados e também dentro do vestiário. E Mercado ainda vai permanecer no clube? Todos os bastidores e o que deve ser comunicado hoje justamente sobre o zagueiro argentino. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Por aqui já passamos dos 74 mil inscritos, então deixa o teu like, te inscreve e ativa o sininho para não perder nada, né gente? E claro que esse conteúdo e todos os outros tem um apoio de KTO a KTO.com, onde a diversão acontece site para maiores de 18 anos. E não lembra, e não te esquece, joga com responsabilidade. Gente, vamos lá. O Internacional hoje se coloca como um candidato ao título brasileiro. E não, isso não sou eu, Lucas Dias, que estou falando. O vestiário do Internacional está falando isso. A situação atual do Inter na tabela é de uma oitava posição, 41 pontos, 15 a menos que o líder Botafogo, que não é que nem o Inter que está só no Campeonato Brasileiro, o Botafogo briga por um título maior ainda, que é a Copa Libertadores da América, mas está 15 pontos à frente do Inter. Lembrando, o Inter tem dois jogos a menos que o Botafogo, que tem esses 15 pontos de diferença. Contra o Bragantino, quarta-feira em Bragança Paulista, estaremos lá. E contra o Flamengo, com o mando do Inter no estádio Beira-Rio, esse jogo que ainda não foi marcado pela CBF. Vamos imaginar que o Inter vença esses dois jogos e chegue aos 47 pontos. E aí, esteja com 27 jogos, assim como todos os outros times. O Inter, estando com 47, ainda terá um jogo direto contra o Botafogo no Beira-Rio. O jogo no turno foi no Engenhão, que o Inter perdeu para um a zero. Foi a estreia, inclusive, do Roger Machado. E vai ter o jogo de volta, o jogo do retorno, no Beira-Rio. Poderia diminuir essa diferença, com o caso de vitória nos dois jogos atrasados e uma vitória no confronto direto contra o Botafogo, para seis pontos de diferença. E aí, o Botafogo tem outra competição, que é a Libertadores. Pode acabar, quem sabe, em algum momento tropeçando. E o Inter vai seguir ali na briga. Para vocês terem uma noção, o Cruzeiro é o sétimo, está um ponto à frente do Inter. O Bahia é o sexto, está um ponto à frente do Inter. Esses dois times têm dois jogos a mais que o Inter. Jogaram todas as 27 rodadas do Brasileirão, enquanto o Inter jogou 25, faltando o Flamengo e o Bragantino. O São Paulo tem três a mais que o Inter e também tem 27 jogos. O Flamengo é o único time desses, do sétimo até o primeiro, que é os times que estão na frente hoje do Inter na tabela, que têm um jogo a menos. Não dois que nem o Inter, que é o jogo justamente diretamente contra o Colorado. Então, assim, em pontuação e aproveitamento do que o Inter tem com menos jogos, sim, dá para imaginar que com só uma competição o Inter possa brigar até o final. Porque, vamos lá, dois adversários aí se enfrentam. São Paulo e Botafogo agora, quarta-feira, aqui no Morumbi, em São Paulo. Um deles vai focar só no Brasileirão, porque vai cair nessa competição. Um dos dois vai ficar vivo na Libertadores e vai para a semifinal, o outro não. Então, um deles vai focar só no Campeonato Brasileiro, assim como o Inter. Mas aí tem o Flamengo, que tem Libertadores e Copa do Brasil. Tem o Fortaleza, que tem Sul-Americana. Tem o Cruzeiro, que tem Sul-Americana. Tem o Palmeiras, que assim como o Inter está só no Brasileirão. Então, assim, eu não descarto. Eu não descarto mesmo. Mas o que o Alain Patrick falou, Lucas? Olha só, ele foi questionado se era um erro descartar o Inter da briga pelo título brasileiro. E ele disse que sim. Ele disse o seguinte. Acho que sim. Tem muitos jogos ainda. Pelo que o Inter vem apresentando nos últimos jogos, é claro que pensamos jogo a jogo. Mas com as atuações dos últimos jogos, isso nos coloca no pelotão de frente e, consequentemente, olhamos para cima na tabela. O título é possível. Temos esse sonho. Mas é trabalhar com humildade. Não é fácil. Muito feliz por esse momento do time. Mas reconhecemos que não conquistamos nada ainda. Temos que ter os pés no chão. E, como eu disse, isso é algo que vem de dentro para fora. Briga por título brasileiro, esse sonho, esse desejo, essa conversa de bastidor e dentro do vestiário do Inter, ela vem de dentro do Inter para fora. Não é algo criado pela imprensa e nem pela torcida do Internacional. Gente, agora eu quero falar sobre Gabriel Mercado, que ontem protagonizou a cena mais triste, obviamente, de um jogo que era para a gente falar só de felicidade, mas que acabou tendo uma fatalidade, uma lesão grave no joelho esquerdo. Todos os jogadores foram ali no carrinho maca conversar com o mercado, viram que ele estava muito abatido e chorando bastante. Por mais que seja um jogador de Copa do Mundo, titular, capitão do Inter, 37 anos, muita experiência, ele estava muito abatido por essa lesão que provavelmente será confirmada como uma LCA, uma lesão do cruzado anterior do joelho esquerdo. E aí é pelo menos nove meses de parada, cirurgia. É basicamente a lesão? Basicamente não. É a mesma lesão que teve o Ivan, goleiro que foi contratado junto ao Corinthians no início do ano, que fez a estreia e no meio da estreia teve justamente essa lesão o goleiro do Internacional. Bom, gente. O que que acontece? Por lei, e eu me certifiquei disso, conversei com pessoas importantes do Inter e da área judicial, o Inter não é obrigado a renovar o contrato com o Gabriel Mercado, não tem essa obrigação nem em contrato e nem por lei. O que o Inter é obrigado é, mesmo que termine o contrato, que é o que acontece em dezembro, o Internacional tem que dar assistência e apoio para o funcionário do clube, que foi do clube nesse caso, porque ele se machucou tendo o contrato com essa empresa, com esse clube, que no caso é o Internacional, e a recuperação dele vai custar um tempo além do contrato que ele tinha. Então, mesmo que passe do contrato, mesmo que ele não renove, o Inter é obrigado a dar essa assistência. Agora, de acordo com aquilo que o Inter tem feito durante essa gestão, eu acredito muito numa renovação do mercado, nem que seja uma renovação até dezembro de 2025, para ele voltar no meio do ano que vem, quando fechar os nove meses de recuperação, e ter seis meses para jogar e, quem sabe, renovar de novo o contrato. Que daí vai ser outra história, vai depender de como ele vai voltar fisicamente, se a idade vai pesar, daí ele já vai estar com 38 anos, mas, igual, eu não descarto uma renovação do mercado. O Inter fez algo parecido com o Gabriel, o Gabriel Rufi Rufi, ele teve uma lesão grave também de joelho, fez tratamento lá no Catar, lá com uma empresa que estava ajudando o Internacional, fez a cirurgia do joelho, enfim, lá em 2022, e quando ele estava voltando, o contrato dele terminava em dezembro do ano passado, e o Inter renovou por mais dois anos, até dezembro de 2025, aí, por uma opção do Cudele, acabou não ficando. Agora, o Inter renovou por gratidão também ao jogador, mesmo que ele estivesse recém voltando do departamento médico, e eu acho que o Inter vai adotar essa postura, daí é sentimento, não é informação, mas a informação que se sobrepõe é, o Inter não é obrigado a renovar com o mercado, vai dar vontade do clube, mas a assistência vai ter que ser prestada, sim, ao Zagueiro Argentino, que está aqui em São Paulo, tá? Ele foi ontem no hospital, o Inter ainda não divulgou o quadro, mas deve confirmar uma LCA, uma lesão de ligamento cruzado anterior, e o mercado deve ficar com a delegação aqui em São Paulo por hora, tá certo? Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima. Um beijo, um abraço e até a próxima.